Olá meus amigos do Expresso Conservador, é sempre um grande prazer estarmos juntos aqui iniciando mais um Expresso Matinal. Você não pegou o cafezinho ainda? Pega o café que eu separei bastante notícia hoje para te deixar bem informado, tá certo? Hoje eu fiz o seguinte, separei notícias internacionais, vou falar primeiro e depois as notícias aqui do nosso querido Brasil, tá certo? Vou colocar na tela, antes de pôr na tela eu queria pedir a você aí que não é inscrito, se inscreve aí no canal, deixa um like aí para ajudar a gente no engajamento e compartilha os vídeos para levar informação às pessoas, tá certo? As fontes de hoje que eu estou utilizando, Conexão Política e Renova Mídia, tá certo? Vamos para a tela aqui. Vamos começar, primeira notícia. Trump cogita rompimento total de vínculos econômicos com a China. Com isso nós teríamos aí um grande realinhamento da economia mundial. E isso você pode apostar, seria uma revolução mesmo na economia mundial. Alguns pendendo para o lado da China, outros pendendo para o lado americano. O presidente Donald Trump disse nesta quinta-feira que desacoplar totalmente a economia dos Estados Unidos com a economia da China é uma opção da administração americana. O rompimento chamado de decoupling em inglês refere-se a um processo de separação das economias e cadeias de suprimento entrelaçadas dos dois países. O que representaria um grande realinhamento econômico mundial. Foi o que eu falei, tá certo? A opção de romper totalmente os vínculos econômicos entre as duas maiores economias do mundo à medida que a relação Estados Unidos-China começou a se tornar cada vez mais conflituosa nos últimos meses. A guerra comercial seguida pelos principais suprimentos de saúde durante a pandemia de coronavírus levantou um movimento dentro e fora do governo americano para reduzir a dependência de fornecedores estrangeiros. A preocupação existe quando o assunto é o setor de telecomunicações. Com as suspeitas muito sólidas quanto a probabilidade de componentes fabricados pela gigante chinesa Huawei darem à China acesso a um backdoor ao sistema de comunicações dos Estados Unidos se usadas na construção de alguma infraestrutura crítica como rede de telecomunicação 5G. Em seu perfil do Twitter, Trump disse hoje que os Estados Unidos certamente mantém uma opção, sob várias condições, de um rompimento comercial com a China. Gente, isso aí é algo que eu creio que vai ocorrer. Não sei se ainda este ano, mas eu creio que no máximo até o ano que vem aí. Porque as relações sino-americanas estão degringolando cada vez mais e eles vêm se desentendendo de uma forma muito grande. Trump impondo novas sanções aí a pessoas da China e assim por diante. Os americanos em si apoiam o rompimento, tá? Eu vou direto aqui para as porcentagens para a gente não se alongar muito. Os dias dourados da China como centro de manufatura para empresas americanas estão se tornando passado. Ao menos é isso que mais de 70% dos entrevistados sobre o assunto dizem querer em um mundo pós-pandemia. 75% consideram que os Estados Unidos deveriam encerrar sua dependência da China para importações de medicamentos, incluindo itens como respiradores N95 e até ibuprofeno, dois mercados que a China domina. Essa opinião prevalece em todos os espectros políticos dos Estados Unidos. 62% dos democratas, 80% dos independentes e 85% dos republicanos concordam em reduzir ou até romper de vez com a China. Então é algo que não vai demorar muito para acontecer, tá? Se você quiser, entra lá no Conexão Política, eu recomendo. É um jornal muito bom. Aqui, ó. A pesquisa completa em inglês pode ser acessada aqui. Você clica no link e vê a pesquisa completa. China expande controle ao coletar milhões de amostras de DNA. O que os chineses estão fazendo agora? Eles estão coletando o DNA de meninos e homens da China. Por quê? Eles conseguem fazer um mapeamento genético da sua população. Se eles quiserem encontrar um parente seu, eles precisam apenas de uma amostra de saliva, um fio de cabelo, uma amostra de sangue e eles conseguem achar os seus parentes do sexo masculino. Então é mais um modo de controlar a população. É um modo muito perigoso em vista do que o regime do país pode fazer. Por quê? Tendo o DNA da pessoa, ele pode, de repente, simular um crime, incriminar a pessoa sem a pessoa ter culpa. Dizer, olha, encontramos a amostra de DNA aqui, vamos fazer até ter o DNA dele. Acabou. Ninguém vai provar que, ao contrário, ainda mais no regime chinês. Desde o final de 2017, a polícia vem percorrendo todo o país colhendo amostras de DNA. As forças de segurança do regime comunista vêm colhendo amostras de sangue de homens e meninos de toda a China. O objetivo é a construção de um mapa genético de sua população masculina formada por 700 milhões de pessoas. Dessa forma, as autoridades teriam uma ferramenta nova e poderosa para o seu estado emergente de vigilância high-tech. Com o auxílio do Banco de Dados, os comunistas chineses poderão rastrear os parentes do sexo masculino de um homem, precisando apenas do sangue, saliva ou outro material genético do homem em questão. A iniciativa faz parte de uma crescente e sofisticada rede de vigilância que a polícia chinesa está estendendo por todo o país. Além do uso ampliado de câmeras avançadas, sistemas de reconhecimento espacial e inteligência artificial. Agora a genética será utilizada pelo regime para controlar a população chinesa. Lamento pelos chineses. Realmente é difícil você ter nascido naquele país. Agora Brasil. Queiroz teme pela própria vida, diz o advogado. O advogado foi procurado pela família de Queiroz há cerca de 15 dias para assumir sua defesa. O advogado Paulo Emílio Cata Preta afirmou nesta quinta que Fabrício Queiroz recebeu ameaças desde que o caso da suposta rachadinha no gabinete do senador Flávio Bolsonaro veio à tona. E, por isso, teme pela própria vida. Após conversar por cerca de 20 minutos com Queiroz, Cata Preta disse que vai pedir a transferência do cliente do presídio de Benfica, no Rio de Janeiro, para uma unidade prisional militar. Queiroz tem essa prerrogativa por ser policial militar reformado. Cata Preta disse que o cliente não deu detalhes sobre as ameaças recebidas. Para o advogado, a decisão de prisão de Queiroz parece excessiva. Cata Preta sustentou que seu cliente sempre esteve à disposição da justiça e está em tratamento de saúde. A gente sabe o que ocorre no caso, né? Bolsonaro assina a medida provisória que pode prejudicar a Rede Globo em jogos de futebol. É a quebra do monopólio da Rede Globo, tá? Através de medida provisória publicada em edição extra do Diário Oficial, desta quinta-feira, o presidente Jair Bolsonaro alterou a configuração dos direitos de transmissão do futebol no Brasil. Com a mudança, o direito de exibição de uma partida de futebol passa a ser apenas do mandante e não mais das equipes envolvidas no jogo. A mudança tem impacto direto em um dos atuais embrólios envolvendo o Flamengo e a TV Globo. Com a alteração, o Flamengo passa a não depender apenas da emissora para exibir suas partidas no Campeonato Carioca e pode buscar outros meios de realizar as exibições. Segundo o portal UolSport, a mudança pegou executivos da emissora de surpresa e os profissionais já analisam que todo o planejamento da empresa terá de ser refeito, não só para negociações do Campeonato Carioca, mas também contratos futuros do futebol brasileiro. No documento assinado pelo presidente, especificamente no artigo 42, é dito que pertence à entidade desportiva mandante o direito de arena sobre o espetáculo desportivo. Consiste na prerrogativa exclusiva de negociar, autorizar ou proibir a captação, fixação, emissão ou transmissão, a retransmissão ou a reprodução dos direitos de imagem por meio ou processo do espetáculo desportivo. A negociação da forma antiga com os dois clubes agora somente acontecerá se o mando de campo for neutro, ou seja, quando a partida não tiver mandante definido. A MP também autoriza os clubes prepararem contratos de 30 dias para os jogadores durante a pandemia do novo coronavírus. Com informações do Pleno News, tá certo? Tá também no Conexão Política. E é a quebra do monopólio, ou seja, mais futebol para você que está aí porque você vai ter a chance de assistir o seu clube de coração na internet através da transmissão do próprio clube. De repente, se o seu clube não tem contato com a Globo, como é o caso, por exemplo, do Santos, Internacional, Atlético Paranaense e outros clubes, Palmeiras, as emissoras vão poder transmitir todos os jogos deles em casa. Todos os jogos do Santos, Palmeiras, Internacional, Bahia, Atlético Paranaense vão poder ser transmitidos pela Turner, que comprou os direitos do esporte interativo. Comprou os direitos de transmissão na TV por assinatura. Então você vai poder assistir, por exemplo, no esporte interativo, na internet, vai poder assistir na... Esqueci o nome dos canais aqui, acho que é na Fox. Então é uma série de canais aí que vai transmitir os jogos do campeonato, tá certo? Então é mais uma opção para você, telespectador, e não precisa dar audiência para a Globo, não precisa assistir transmissões piratas na internet. Você vai poder assistir uma transmissão de qualidade feita pelos clubes ou feita por outra emissora, tá certo? TCE questiona contratos de Dória com o laboratório chinês Sinovac Biotec. O TCE Tribunal de Contas pediu explicações do governo João Dória sobre parcerias firmadas com o laboratório chinês Sinovac Biotec. Na notificação, o órgão pede que o governo responda em até 10 dias úteis questionamentos a respeito dos contratos firmados desde 2019 até o presente momento com a empresa. Entre as perguntas é indagado quais foram os critérios levados em conta para a contratação da empresa e o porquê de o contrato ter sido firmado diretamente com o Instituto Butantan e não com a Secretaria de Saúde. O Tribunal informa que se trata de uma averiguação preventiva, ou seja, não houve denúncia ou representação. Neste caso, o relator está se antecipando para checar se houve alguma impropriedade na contratação. Então, é uma coisa boa. Está fazendo uma preventiva ali para ver se tem alguma impropriedade, alguma coisa mal explicada no contrato feito com a Sinovac, que foi assinada no ano passado, tá certo? PF, Receita e CGU deflagram operação sobre contratos fraudulentos no Pará. A Polícia Federal, a Receita Federal e a Controladoria Geral da União deflagaram, nesta quinta-feira, 18, a Operação Solércia para apurar supostas irregularidades na contratação de empresas fornecedoras de produtos alimentícios para órgãos e secretarias do governo do Pará. Neste momento, estão sendo cumpridos 15 mandados de busca e apreensão nas cidades paraenses de Belém, Ananindeuas, Salinópolis, além de São Paulo. O trabalho conta com a participação de auditores da CGU e da Receita Federal, além de 80 policiais federais. De acordo com a CGU, as investigações tiveram início após veículos de imprensa noticiarem eventuais fraudes em contratos firmados pela Secretaria de Educação em março deste ano, por meio de dispensa da licitação no valor de R$ 73.928.946,00. O objeto era a aquisição de cestas de alimentação escolar para toda a rede estadual de ensino como medida de enfrentamento à pandemia de Covid-19. Então tá aí, é a Polícia Federal fazendo o trabalho dela, investigando, junto com a Receita Federal, junto com a Controladoria Geral da União, que estão vendo se há fraudes. Se houverem fraudes e eles levantarem provas, com certeza haverá processos aí, tá certo? Então, é mais uma denúncia de corrupção ocorrendo no Pará, no governo do Sr. Hélder Barbalho. Importante! Essa é bem importante. Davi Alcolumbre anuncia a votação de projeto contra a fake news, entre aspas, na próxima semana. É o projeto de censura da internet, tá certo? O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, agendou para a próxima semana a votação do projeto de lei que estabelece regras para o uso e operação das redes sociais e serviços de mensagem privada via internet, com o objetivo de combater a disseminação de conteúdos falsos. O relator do projeto, o senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia, deve apresentar nesta sexta-feira o seu texto substitutivo. No início do mês, Ângelo Coronel já havia participado, antecipado que o relatório conterá mudanças para eliminar a principal polêmica sobre o projeto, a permissão para que as plataformas virtuais removam unilateralmente conteúdo considerado fraudulento a partir da ação de verificadores independentes, os fact-checkers. Outro ponto que deverá constar do relatório são restrições a atividades de perfis anônimos. O PL 2630 de 2020, ou seja, 2630 de 2020, chegou a ser pautado para votação no último dia 2, mas o seu autor, senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, pediu a sua retirada da pauta para que o relatório pudesse ser elaborado com mais tempo e discussão. Então é hora da gente colocar pressão nesses caras, não deixem de fazer a pressão básica em cima dos seus candidatos que vocês votaram. É importante não deixarmos esses caras em paz. Nós temos que sempre estar pressionando, cobrando, exigindo. Esse é um modo democrático de se fazer. Então não deem moleza para eles, vá nas redes sociais, se tiver celular, liga para ele, manda e-mail para o gabinete, encha uma caixa de e-mail, não tem problema. Mas é necessário que a gente não deixe que eles censurem a internet. É a nossa voz que vai ser calada, tá certo? A voz dos conservadores, porque da esquerda eles falam o que querem, fazem o que querem e não são investigados, não acontece nada, absolutamente nada. Tá bom? Então eles querem, o objetivo é calar conservador. Calando os conservadores, fica tudo livre para eles. Um grande abraço e que Deus abençoe a todos aí.